Pessoal, agora eu vou dobrar uma a uma, vou mostrando mais ou menos pra vocês, ó, peguei bastante body, acho que eu peguei uns 8 ou 9, é, lá já tem bastante também, é, tem cropped, tem, aí tem brazer, tem calça, blusinha, então tem bastante coisinha. É, quase toda semana eu tô pegando roupa, e não é ganhada não, pessoal, eu compro, viu, pra quem falar que é ganhado, não, eu compro todas, eu compro, lavo, passo, organizo, etiqueto, levo tudo bem bonitinho, qualquer dia eu vou fazer um tour pelo meu brechó. Então, é isso, pessoal, tem bastante peças boas, se tiver rasgada, descosturada, eu já não pego, eu não coloco, é roupa em perfeita condição. Então, é isso, eu vou dobrar todas aqui, aí, quando sair o sol, eu já lavo, passo pra poder levar, assim, eu já nem levo pra lá, aqui é os cabides, fiquem com Deus.